Hoje vamos preparar um xarope caseiro para a imunidade e um super chá para eliminar com a tosse e o catarro. E para isso vamos precisar da folha de louro e do gengibre. É isso mesmo! A folha de louro é excelente para acalmar a tosse e todos sabem que a folha de louro é boa e muito saudável. Para muitas outras coisas, tais como a ação anti-inflamatória e analgésica, ela atua inclusive para amenizar dores de cabeça e cólicas menstruais. Por fim, funciona como um diurético, hidratando o organismo e combatendo a retenção de líquidos. O chá da folha de louro também tem efeito calmante. Ele pode ser um grande aliado para acalmar a mente e aliviar os períodos de estresse. Por isso, uma boa dica é sempre tomar uma xícara de chá dessa erva antes de dormir. E para fazer esse chá, vamos precisar de 5 folhas de louro. Corte em pequenos pedaços. Se desejar, você pode usar as folhas de louro fresca. Agora, coloque em uma panela e acrescente 250 ml de água e leve ao fogo para ferver. Apenas a folha de louro é excelente para a saúde, mas vamos enriquecer ainda mais esse chá, acrescentando o gengibre. É isso mesmo, o gengibre. Ele é excelente para a imunidade, ajuda na perda de peso, acelera o metabolismo, relaxa o sistema gastrointestinal, prevenindo náuseas e vômitos. O gengibre também atua como antioxidante e anti-inflamatório, ajudando na prevenção de doenças como câncer, colo retal e úlceras no estômago. Corte um pedaço pequeno em cubos e leve ao fogo. Quando começar a ferver, deixe reduzir por 5 minutos. Em seguida, colhe o chá e adoce com mel. Mas aqui é opcional. Mexa bem e adicione uma banda de suco de 1 limão. O limão, dispensa comentários, não é mesmo? Tem uma alta concentração de vitamina C, que é excelente para a nossa imunidade. Tome esse chá 3 vezes por dia. Ele, aliás, é ótimo para quem tem insônia. E para o xarope, nós vamos precisar de 5 a 8 folhas de louro. Coloque 300 ml de água. Quando começar a ferver, desligue o fogo e abafe por 5 minutos. Em seguida, coe dentro de um recipiente. Coloque 6 colheres de sopa de mel e mexa muito bem. Em seguida, coloque o suco de 1 limão. Mexa bem e despeja dentro de um recipiente limpo com tampa. Recomendo acrescentar algumas gotas de própolis. E como tomar? Para adulto, recomenda-se uma dosagem de 3 colheres. E para crianças, 2 colheres de sopa. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. E se você ficou comigo até o final desse vídeo, deixe a palavrinha chá, que eu vou passar para te cumprimentar e te agradecer. Eu fico por aqui, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.